Estamos de volta com o Balanço Geral Manhã e olha o governo do estado finaliza hoje a folha de pagamento dos servidores do mês de setembro. Recebem os servidores ativos, aposentados e pensionistas com salários acima de 3 mil reais. Além de todos os servidores comissionados sem vínculo, os depósitos serão feitos a partir das duas horas da tarde desta sexta-feira.